Fala Goltz, o Alexandre Cavalieri aqui, o nosso câmera falou que a gente pode começar, então vamos começar mais um papo exclusivo aqui no canal Goltz, vocês sabem, a casa da Saúde Pro League no Brasil, sinal de streaming aberto, é exclusivo do canal Goltz, estou aqui mais uma vez ao lado do Bruno Andrade para receber, aliás, estamos recebendo aqui Marcelo Groen, Marcelo, prazerzaço falar com você, pô, queria antes de mais nada de cumprimentar, pô, tem pão aqui já, um desses raros atletas que jogam por pouquíssimos clubes na carreira, né, constroem, pô, acho que eu estava vendo aqui agora na internet, talvez tem um erro, 397 jogos no Grêmio, pode ser, acho que foram, bom, um pouco mais aí, mais um, pô, montão de tempo aqui, né, na Arábia Saudita, pô, a gente estiver bastante feliz, cara, obrigado por participar com a gente. Bom, pô, eu que agradeço a oportunidade, pra mim é uma honra receber vocês aqui, depois aí de quase cinco anos, né, aqui da minha saída do Brasil, e a gente tá vivendo esse novo momento aqui, né, no país, e fico muito feliz aí de ter vocês aqui, parabéns, cara, por essa cobertura aí, tenho certeza que vai, vai ser sensacional. Obrigado, antes de passar pro Bruno, eu já, a gente já tinha adiantei que eu queria falar da defesa contra o Barcelona, né, cara, você lembra de alguma coisa, qual foi o raciocínio ali na hora, porque foi um absurdo de defesa. Bom, sem dúvida nenhuma foi um dos momentos marcantes da minha carreira, né, e foi um momento importante daquela conquista também, né, do tricampeonato lá pelo Grêmio, eu lembro que o jogo tava 2x0, e aí eu faço a defesa, e era começo do segundo tempo, e logo em seguida o Lua faz o 3x0, e aí praticamente liquidou aquela partida e a série, mas... eu costumo dizer assim que... eu acho que o mérito daquela defesa foi não ter desistido da bola, né, porque eu lembro que tem o cruzamento, aí o jogador deles dá aquela raspada ali no primeiro pau, e aquela coisa muito rápida do futebol, eu vejo... não sabia que era o Ariel, né, fiquei sabendo depois, mas vi que era um jogador ali dos caras e... e fui correndo e coloquei o braço e tive a felicidade, graças a Deus, de... da bola bater e... e sair. Aí foi um momento muito especial mesmo, assim, teve uma repercussão muito grande. Por falar então, e primeiramente, obrigado, estamos literalmente em casa, na sua casa, obrigado por receber a gente tão bem, tão sorridente, até por falar em casa, acho que essa pergunta tem a ver com casa, estar bem, bem estar. Você tá aqui já tem 5 temporadas, e tá passando por essa transformação mais do que nunca, você, Romário, enfim, os jogadores estão aqui há mais tempo no futebol saudita, e você tem dois filhos. Dá pra analisar, você que pegou esse começo todo, vai passar pela transformação, vai passar pela evolução também, se continuar aqui até o fim do seu contrato e quem sabe renovar. Dá pra enxergar a Liga Saúde, tá quase como um filho seu, um sobrinho, alguém que se você ver crescer, evoluir, tem o mesmo carinho? Então, eu, né, minha quinta temporada agora, cheguei aqui começo de 19, e cara, quando a gente, né, quando eu vim, eu lembro que era tudo, não tinha conhecimento, né, não, claro, procurei na internet, saber um pouquinho mais da cidade, do clube, enfim, né, do ambiente todo, mas não tinha essa noção do que era aqui a Liga Saudita, né, quando eu cheguei aqui, e aí você se depara com a realidade, me surpreendeu positivamente, né, porque na época, na época já se podia, se podiam jogar oito estrangeiros, se eu não me engano, quando eu cheguei eram oito estrangeiros, então assim, todos os times, né, basicamente com oito estrangeiros, né, tanto os grandes como, obviamente, os pequenos, né, os menores, e cara, jogadores sul-americanos, jogadores africanos, europeus, e eu comecei a notar que, cara, cada jogo era muito difícil, assim, porque, né, a qualidade dos times, assim, eu vim esperando uma situação, quando você chega aqui, pô, todos os times têm praticamente quase um time inteiro de estrangeiros, né, e depois diminuiu pra sete, e agora voltou novamente pra oito, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, pois é, e cara, e agora com essa transformação, então, o nível, ele vai, sem dúvida nenhuma, vai, a régua vai subir muito, né, e a gente já teve uma experiência agora na Copa Árabe, né, enfrentando, né, o Hilal, né, então, cara, vai ser uma temporada de um desafio bem grande, assim, e vai ser bem bacana. E era nessa linha, eu digo, de ver tudo crescer, o carinho que você tem por essa liga, de alguém que chegou, não no começo, a liga já tem anos, mas essa transformação, investimento cada vez maior, e você acompanhando, por isso da pergunta de olhar isso acontecer, dar um orgulho, algo nessa linha do orgulho, entendeu? É, exatamente, Bruno, porque eu costumo falar, assim, com os meus amigos no Brasil, até mesmo familiares, assim, claro, e eles não têm obrigação nenhuma de saber como que é o futebol aqui, mas às vezes as pessoas que estão fora do ambiente não sabem, não conhecem, né, como que as coisas funcionam aqui. Obviamente, agora, com todo esse movimento que se criou, o mundo tá voltado pra cá e as pessoas acabam procurando mais, procuram saber mais sobre o futebol aqui. Mas, cara, é... Eu que vivi todo esse processo, assim, e essa paixão que eles têm, assim, como o brasileiro tem pelo futebol, eles têm uma paixão muito grande, assim, pelo futebol, de ir no estádio, de acompanhar o time, de torcer pelo time. Então, eu acho que esse movimento tá muito legal, assim, é um prêmio, assim, pro povo aqui saudita, né, que gosta tanto de futebol e aprecia, né? Agora, imagina que o nível do treinamento subiu muito agora, né, Benzema, chegando o Fabinho, que a gente conversou com ele hoje, tem um cracaço de bola. Como é que vem sendo? Como é que foi a pré-temporada, a preparação? Como é que vocês chegam pra estreia do campeonato? Cara, eu acho que pra nós, assim, primeiro é um prazer estar vivendo esse momento e estar jogando com esses caras, né? Esses caras, eles atingiram, né, um nível dentro do nosso esporte, né, que a gente brinca aquela coisa da... eles estão numa prateleira, né, na mais alta possível do nosso esporte e atingiram níveis muito grandes, assim, de conquista, de status, enfim. E tê-los, né, com a gente no dia a dia, de poder também aprender com os caras, né, os caras jogaram em muito alto nível, né, e nas principais ligas do mundo e estão aqui com a gente, então também aprender, poder ter esse momento com eles ali no dia a dia e bacana, com certeza o nível do treino aumentou e eu tenho certeza que o nosso time vai ficar ainda mais forte do que era. Você, por ser dos mais velhos, eu ia falar plantel, vou corrigir, elenco, para não corrigir com o Brasil de Portugal e o Brasil do Brasil, português no caso. Você que é mais velho, mais experiente, uma questão de bastidores, vocês têm, vou falar informações privilegiadas, mas as movimentações que vão acontecendo, vou perguntar do seu clube, o Etihad, quando vão contratar um jogador, é do tipo daquela situação que te surpreende quando aparece na imprensa ou por estar dentro do clube, por ser profissional há mais tempo, mais experiente, você já sabe quais são as estratégias, sabe qual jogador vai chegar, quais são os nomes que estão sendo cogitados, você tem essa informação de antemão ou se surpreende quando chega uma grande contratação, no caso o Kanté, o Benzema, o Fabinho, você já sabia de antemão ou foi pego de surpresa como todo torcedor e todo jornalista? Então, dentro do clube, assim, a gente não tem esse acesso, não tem acesso à informação, as coisas que funcionam também muito pela internet, né, e acaba muitas das vezes ventilando os nomes e onde, né, como é que é? A fumaça, a fogo, né? A fumaça, a fogo. Então, é muito nesse sentido, assim, a gente não tem, né, o Benzema... Exato, quando ele chegou, assim, como é que era antes? É, já se vinha falando muito, assim, na internet, né, de uma possível contratação, né, o Kanté, eu já fiquei sabendo quando eu tava de férias no Brasil, mas o Benzema, durante a última temporada, já se falava, assim, da possibilidade, né, muito ventilado na internet, né, na rede social, assim. Então, a gente já imaginava que poderia ter esse tipo de contratação, mas a gente tá... E há mais fumaça por ali, não? Ou o fogo já baixou? Não sei, cara, não sei. Sinceramente, se eu soubesse, eu falaria, né, talvez não falaria nome, né, mas não, a gente não... Mas, pelo menos, em algum lugar tem ventilação, né, no Twitter, porque a gente... É, é, até a gente fica curioso, né, quem será que é o próximo que vai vir, né, e então a gente acaba acompanhando ele pela rede social. Cada meia volta, eu não sei se a galera lança algum nome que, né, que a torcida gosta, enfim, é... É que, geralmente, todos os nomes que foram ventilados ou vieram ou, de fato, negociaram, mas preferiram, por exemplo, o Bernardo Silva preferiu permanecer no Manchester City. Enfim, o Mbappé preferiu permanecer, ou pelo menos não vir para a Árabe Saudita. Tudo parece muito claro, muito, entre aspas, aberto, ou seja, não são nomes, acho eu, ventilados para depois só afastarem, para depois contratarem outra. É, isso é uma situação, assim, que eu, particularmente, apesar de estar há cinco anos aqui, a gente não entende como é que... como que é a relação, assim, imprensa, clube, né, torcida, né. No Brasil, a gente sabe como funcionam as coisas, né, e entende melhor. Então, eu não sei, assim, como é que essa... se parte do clube a informação, enfim, não... não... ainda não... não entendi como é que funciona esse processo aqui. E até pegando a questão dos grandes reforços, muitos deles do meio para frente, Ronaldo, Benzema, Mané, Mares, assim, para a Liga é espetacular, para a repercussão mundial é espetacular, eu acho que para os goleiros, adversários, nem tanto, né. A gente vai sofrer, né. Como é que é para você ver isso? Claro que o Benzema tá do teu lado, mas você olha para o outro lado, tanto os bons nomes, ao mesmo tempo que valoriza a sua competição, te dá N duras de cabeça. Como é que é essa relação para você? É, isso é uma coisa interessante, né, um aspecto interessante. Cara, eu acho que a gente tem que ver pelo todo o benefício que vai ter dos jogos de alto nível, né, da repercussão que tá tendo, a gente, ali nós somos quatro brasileiros no clube, a gente comentou, né, dessa questão de vocês estarem, né, transmitindo o campeonato agora, cara, algo inimaginável antes, né, pensar que algum canal do Brasil ia passar o campeonato aqui no nosso, né. E outros países também têm feito o mesmo tipo de movimento. É, começou... O Brasil, sobretudo. Quando o Cristiano veio, né, começou Portugal, alguns outros países, né, então agora se expandiu muito, né. Só corrigi minha informação, são 408 jogos. 408, exatamente. Pelo Grêmio, aproveitei aqui. E mais 100 e... 100 e alguma coisa aqui que eu não sei exatamente. Cara, Gruen, como é que é a vida aqui no dia a dia? A gente tava conversando antes, falou, pô, traz feijão, arroz, né, tem uma pessoa ajudando que eu acho que deve ser fundamental, né. Como é que vem sendo a vida? Como é que tomar chimarrão nesse calor danado aqui? Cara, é... A gente tem uma qualidade muito boa, né, qualidade de vida muito boa aqui, né, as crianças estudando, né, numa escola britânica e, né, estão aprendendo inglês. Mas eu acho que isso, eu converso muito com a minha esposa, é algo que a gente pode deixar pra eles, né. Legado, né. Exatamente. Eu não tive, tanto eu como a minha esposa, a gente não teve esse acesso, né, na nossa infância. E... Tanto é que, né, sofri um pouquinho quando cheguei aqui no inglês, né. É... Mas, cara, uma vida muito boa, assim, né, do dia a dia do clube, mas... A gente mora num condomínio que tem as crianças, os filhos brincam, né, aqui tem praia, né, tem bons restaurantes, shopping. Basicamente a nossa vida, assim, de família. Tem uma colônia de brasileiros, acho que vale ressaltar isso, é uma colônia de brasileiros muito grande aqui. Além do futebol. Além do futebol. Doutor, dentista, engenheiros, personal trainer. E se ajudam muito, vocês se ajudam muito. É, a gente se encontra, faz churrasco, né, então... O churrasco quem faz é você, certo? O churrasco quem faz é você. Por incrível que pareça, é um paulista que mora aqui no condomínio, casado com uma gaúcha. Ah, pronto, é por isso, é por isso. É, a gente achou, cara. É uma história curiosa, ele veio por uma empresa brasileira, não sei se eu posso falar o nome. Pode falar. Ele veio trabalhar pela sadia e ele contando... Significativo isso, né? Na sadia. E aí ele, cara, ele conhece os cortes, né, de carne, aí diz que ele tá num... Ele contando, tá num... Numa casa de carne, né? A gente fala no Brasil açougue, né? Numa casa de carne. Em português é talho. 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 E aí, cara, ele veio um... Eu não conheço muito de carne, mas ele veio lá onde a picanha é inserida, né? Só que o pedaço inteiro, cara. E aí ele disse assim, cara, faz assim. Aí explicou pro cara. E aí ele disse, cara, esse pedaço é a picanha, é a carne que o brasileiro mais gosta. E aí começou a se espalhar pra galera. Então, os brasileiros vão lá e chega, ó, picanha. Aí o cara vai lá e prepara a picanha. Tá, tá feito pra vocês. Tá, tá feito. Excelente. Então, pô, da hora... Aí faz um arrozinho, feijão, vinagrete... Cara, de vez em quando a gente faz praticamente sempre aqui em casa. A galera se encontra. É bem legal, assim. Voltando um pouco pro futebol, mas também depois voltando novamente pra parte da vida, acho que é bacana ter essa mescla. Vocês são campeões depois de 13 anos, se eu não estiver enganado? 13 temporadas, mais ou menos, com o Etihad... Acho que foi 2009 a última. 14, é... 13, 14. 14 temporadas. E vocês são campeões, e a pergunta é basicamente essa, o quão impactante, significativo, pra além de acabar com o jejum, todo o jejum é chato, é longo, mas num ano ou numa temporada em que chega o Cristiano Ronaldo. Tem muito impacto isso também. Quando chega o Cristiano, onde boa parte do mundo volta os olhares pra Arábia Saudita, é o Etihad, que é campeão. Isso foi muito comentado entre vocês, a repercussão foi ainda maior, o gosto, o sabor foi maior. Somos campeões, o que é importante, e em cima do Cristiano Ronaldo. Ah, foi uma conquista, assim, muito legal, assim, de ter se vivido, assim. Acho que esse é um fator muito importante, né, da... E a gente disputou com o Nasser, né, praticamente a conquista. Pau a pau ali até as rodadas finais. Cara, a gente veio de uma construção, desde que eu cheguei, assim, uma construção, assim, de ano a ano, de aquela coisa de manter numa base e reforçando, né. E, cara, o clube aqui, ele é um clube muito grande, né, de uma torcida muito apaixonada e, né, vivia muito tempo, né, nos últimos anos aí, praticamente só deu o Hilal, deu o Nasser, o Ali faz algum tempinho que conquistou, mas acho que nesse meio tempo, né, o Shabab também a gente tem uma conquista e o Itihad, né, dos grandes, fazia bastante tempo. Então, poder conquistar o título foi um momento muito especial pra nós, assim. E aqui a pergunta até, basicamente, você falou daquela questão do Brasil, como o brasileiro enxerga o futebol e como o saudita, o árabe, não é, mas o saudita, o árabe é saudita, enxerga o futebol. Você chegou no Grêmio muitos anos e havia a pressão de ser campeão gaúcho ou não, campeão brasileiro ou não, campeão de libertadores ou não, nas ruas, no jantar, enfim, no dia a dia. A pressão aqui é similar, o futebol é global, o torcedor te cobra, independentemente de ser saudita ou brasileiro, ou aqui se cobra mais, especialmente por conta do jejum que vocês tiveram de longos anos sem vencer aqui. A cobrança é maior, menor, é igual? Cara, sendo bem sincero, assim, tem muita pressão, né, você vai na rua, na temporada passada, Dori, Dori é, se eu não me engano, é Liga, então só se falava essa palavra, cara. Dori, Dori, Dori. Dori é Liga Saudita. Please, please, Dori, Dori. Agora já sabemos como o diminutivo de Liga Saudita é Dori. Eu acho que é, não sei se é conquista, se é Liga, né, é algo assim do título, então a gente escutou muito, cara. Mas, sinceramente, assim, desde que eu cheguei, quando eu cheguei e o clube vivia um momento difícil, né, cara, nunca houve invasão de CT, nunca... Claro, às vezes, né, você tá no aeroporto ali e escuta alguma coisa, alguma cobrança, assim, mas, cara, também nunca... Como que é o CT? Como que é a estrutura? Cara, o nosso centro de treinamento ali é um centro de treinamento integrado com a categoria de base, mas onde nós treinamos é um mini estádio, né, um mini estádio. Então a estrutura nossa é embaixo da arquibancada, academia, fisioterapia, vestiário. E aí tem o campo ali, e, cara, uma estrutura boa, muito boa, assim, dá pra trabalhar tranquilo, muito boa. O campo muito bom também de treinamento, né, e dá uma estrutura bem legal. O Fabinho, na entrevista que a gente fez hoje também, ele elogiou... A minha curiosidade aqui, acho que não só a minha, mas de torcedor, de jornalista pelo mundo, é a questão da mescla. Contratam muitos estrangeiros de renome, muitos brasileiros, enfim. Há os próprios sauditas que já estão profissionalizados. Como é que é a categoria de base aqui? Os jogadores que sobem pra treinar com vocês, pra jogar, tem qualidade? O Fabinho disse que viu dois, três, quatro jogadores na pré-temporada, que falaram, pô, os jogadores estão prontos pra subirem. Há uma diferença gritante entre o profissional e a base, ou jogadores que sobem, sobem bem? Não, tem alguns jogadores, assim, que têm uma condição legal, assim, né. Claro, são jovens ainda, precisam de um tempo de maturação, tudo. Mas, e é uma coisa interessante, a importância, né, do... Porque às vezes a gente foca muito na questão dos estrangeiros, mas muitas das vezes, assim, que a gente fala muito e conversa, a diferença também tá no de você ter bons locais, né. Isso faz muita diferença e a gente tem bons jogadores locais, né. Mas, cara, eu acho que cada vez mais, assim, eles estão dando atenção pra categoria de base, aquela coisa de pensando no futuro da seleção, tudo, né. Então, eles estão dando bastante atenção. O Cebol Brasileiro chega aqui pra vocês? Vocês conseguem acompanhar alguma coisa? Sim, 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 a gente acompanha, cara, acompanha... Claro, tem alguns jogos, assim, que na madrugada fica mais difícil de assistir, mas a gente acompanha bastante, conversa, né, tem o pessoal ali... E a gente imagina que, se a gente não vai botar ninguém e sai a justa, mas todo mundo tem time. Exatamente, cada um tem seu time, então... Alguns são óbvios, alguns são escondidos, alguns são óbvios. Rola, rola, a gente brinca bastante, claro, tudo... É legal, porque a gente é, cara, aqui nós somos torcedores, né, do futebol brasileiro, então volta aquela coisa do torcedor, né. Então, tem o Romarinho que é curitiano, né, cara. Esse, 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 não precisa nem entregar. E a gente brinca bastante, cara. Eu tô tentando... Aliás, o Romarinho ontem falou pra gente que ele tá... Tá aí, vindo de contrato, de repente... Olha aí, cara, olha aí, o furo de reportagem. Sempre que a gente fala da Liga Saudita, muita gente, especialmente os jornalistas, recordam da Liga Chinesa, né, que investiu pesado também, contratou muita gente, depois de 3, 4 anos, não vou dizer que naufragou, mas estagnou. Então, duas perguntas dentro de uma, porque tem a ver com a tua posição também. Vocês, aquilo que vocês escutam, aquilo que vocês têm acesso, acreditam que isso não vai ser um fogo de palha, que o investimento só vai aumentar? E uma outra questão, já emendando aqui, uma curiosidade. Se você for perceber, e é uma informação que também dá pra partilhar pra quem acompanha a Liga Chinesa, a Liga Chinesa não tinha goleiros estrangeiros. Era uma regra interna que não se podia contratar estrangeiros. Aqui não, aqui é você, foram buscar o Mendi, já viu o Ospina. Como é que é pra você essa situação também, de olhar que aqui vale contratar todas as posições? Bom, primeiro é um, é muito bom, né, de essa situação, porque eu lembro quando eu tava no Grêmio, né, que tinha esse movimento da China, cara, mas era frustrante. Pra você não, né? Tipo, não, não posso ir. Não posso jogar no Japão, porque não contato goleiro, na China... Na Ucrânia, na Ucrânia é permitido, mas eles preferem, quando tinha Shakhtar, Dinamo, investindo no Pesaro também, não era uma regra, mas era uma espécie de combinado entre eles. Mas não, o Japão e a China não, não se contratam. É, e aqui, cara, eu acho que alguns anos atrás também não se contratava, acho que aqui, Emirados, né, Catar, no mundo árabe, né, de uma forma geral, não contratava goleiro e eu acho que se abriu, assim, um pouquinho antes de eu vir pra cá. Porque tem um impacto, né, você evolui em outras posições e o gol fica, entre aspas, pra trás, né, que tem uma discrepância de qualidade. Exatamente, exatamente. E, cara, em relação ao movimento, assim, eu acho que a gente vinha conversando ali antes, né, da entrevista, da questão, cara, tá vindo jogadores jovens, né? Savic, Rubem Neves, o Malcom. Jogadores de vinte e poucos anos com mercado na Europa, ainda com um contrato longo, isso é algo interessante, contrato de três anos, quatro anos, né? Então, mudando aquela ideia, assim, que, pô, o jogador ia pro Emirados, pro Catar, né, aqui não sei se funcionava assim, às vezes até mesmo pra gente, pô, o cara já tá largando, tá se aposentando, tá, é o último tiro ali, né, e aqui acho que tá um movimento diferente, assim, que indica que eu acho que vai perdurar, e, cara, eu acho que o mundo tá se voltando pra cá, então, talvez é uma intenção deles também de ter essa visibilidade, né, e isso tá atraindo, né? E você, mais do que bom profissional, um cara que sempre cumpriu no Grêmio, agora também aqui, enfim, pai de família, marido, como é que é pra vocês, e quão impactante e incômodo é pra vocês, ouvir frequentemente, vão ouvir, de redes sociais, até de muitos jornalistas, ah, fulano foi parábola saudita, vai lá pra só ganhar dinheiro e tá na vida boa, isso chega pra vocês com frequência, especialmente esses que chegaram agora nesse novo ciclo de investimento, machuca, incomoda ou passa pela Moreira e sai pela outra? Eu acho que é como cada um lida com essa ação, eu, né, quando saí do Grêmio, todo mundo, né, falou da questão financeira, mas, cara, eu vim pra cá com um propósito, cara, eu vou lá, vou continuar sendo o mesmo Marcelo que eu era no Grêmio, vou trabalhar, vou fazer, né, vou, até porque eu não sabia, né, que daqui a pouco eu poderia voltar pro Brasil, né, ficar um pouco aqui e ter que voltar, acabou não acontecendo durante esse tempo que eu tô aqui, mas isso é uma coisa que, também, que a gente sempre conversou muito, assim, porque, e aconteceu, né, às vezes acontece, o cara vem pra cá numa condição financeira privilegiada e, cara, o cara, o cara se larga, né? Senta no comodismo. Só que, cara, Exatamente, só que o cara tá vindo contratado pra resolver e aí o cara não resolve, cara, próxima janela o clube manda embora, entendeu? Então, teve vários casos, assim, então, a gente sempre, né, o pessoal que chega, assim, ó, né, trabalha, né, seja profissional, tem algumas questões culturais diferentes, né, do Brasil ou da Europa, então, né, mas eu acho que o ser humano, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ele é capaz de se adaptar, de se acostumar e, mas o mais importante é você, é você trabalhar e fazer o seu melhor. Dorme mais tranquilo agora tendo ou, vem, vem, vindo a ter Fabinho e Kantê no meio-campo, não? Tá sem bolanhas. Dorme mais tranquilo, não? Incrível, pô, a temporada passada eu tava vendo os caras na Primeira Liga, olhando o Chelsea, olhando o Liverpool e agora, né, ter esse... E eu falei isso pra ele, falei pro Fabinho, o meio-campo Kantê e Fabinho jogaria titular em qualquer equipe do mundo. Exatamente, exatamente. Cara, é um prazer, que nem eu falei ali antes na outra pergunta, é um prazer, assim, poder estar jogando com os caras, né? É, o Fabinho é jogador de Copa do Mundo, né, ganhou Champions, ganhou Premier League, o Kantê é campeão do mundo, também Champions, né, o Benzema cinco Champions, então, cara, é um prazer. O Globo e o Libertadores... Estamos numa prateleira um pouquinho mais baixa, né, mas... Mas é a nossa Libertadores, né, é a nossa competição. O Benzema tava no jogo do Mundial? Tava, tava. Fez gol? Não, não fez, né? E o Robozão não fez com a bola rolando também. É, foi aquele gol de falta. Você tá bonito com o retrospecto aí. Mas, cara, é legal, cara, tá sendo um momento bacana, assim, e legal pra nós, assim, cara, porque a gente tava aqui, né, fazendo o nosso trabalho e, claro, a família acompanhando, os amigos, né, mais próximos, assim, acompanhando, mas, de uma forma geral, a galera não acompanhava e agora vai ter oportunidade, né? Não que a gente tava esquecido aqui, mas agora é uma situação diferente. E o Fernando Diniz, né, técnico da seleção, vai ter oportunidade, né? E o Ramon chegou a levar, né, o Malcom. Levou o Malcom, o Ibanez, que veio pra cá agora também. Bom, Firmino, o Fabinho, esse aí dispensam comentários. O Fabinho, né, você acabou de falar, jogou a última Copa do Mundo. Reacende uma esperança em você de voltar à seleção ou...? Cara, sinceramente, acho que... Claro, o discurso politicamente correto é aquela coisa, ah, o sonho de qualquer jogador, mas a gente também é realista, né? Já tu tem uma idade já e tem outros goleiros aí que estão surgindo bem, que também merecem esse espaço. Mas, cara, isso é uma coisa interessante, porque... É outra coisa interessante, porque... Cara, quando que se pensava que ia talvez convocar um jogador que estava jogando na Arábia Saudita, né? Se você for pegar a última convocação... Lembra da China do Renato Augusto e do Paulinho? Pô, mas já era uma coisa, assim, né? Era uma coisa meio fora da curva. Tinha aquela questão do... Era o Tyson e os brasileiros do Shakhtar, depois vem a China. Mas se você for pegar agora a última convocação, pra além do Fabinho e Firmino sendo jogadores de seleção recente do mundo, Copa do Mundo, o Malcom e o Ibanez foram convocados na última vez. A última convocação... Há 24 anos, né? Uma cara que pode continuar indo, né? A tendência é que continue. Os jogos aqui chegam em horários bons no Brasil, né? Sim, durante o dia. Chegavam em horários ruins, a maioria não acompanhava. Agora, tem jogo lá meio-dia, três da tarde, então, assim... Exatamente. A audiência vai estar de olho, e aí começa a pressão, né? Às vezes machucam um atleta. Olha, o Groen tá pegando pra caramba. Pegou um pênalti do Ronaldo, alguma coisa assim. E aí começa. A rede social tem força, né? Sim, sim. E até citando o exemplo do Ibanez, cara, ele vai jogar contra grandes atacantes do futebol mundial. Então, o nível, ele vai estar bom, assim, né? Então, cabe ao Fernando Diniz aí. E pra falar em grandes jogadores, claro que não que fosse preciso, o futebol é global, você acompanha frequentemente, já jogou contra o Cristiano Ronaldo. Ter o Benzema do seu lado, facilita algum tipo de conselho de como parar a fera, não? Você diz do Cristiano? Do Cristiano. Cara, o Cristiano, a gente teve, a gente jogou dois jogos contra ele ano passado. Ele chegou no segundo turno, no final do primeiro turno. Então, o jogo do primeiro turno ele não tava. Então, a gente jogou a Supercopa contra eles e o jogo do segundo turno, cara. Mas, cara, foi muito legal, assim. Pô, ver o cara ali. Pô, o cara tá aqui com a gente, jogando aqui. E eu lembro até o jogo aqui em Gieda, teve uma atmosfera muito legal, assim, estádio lotado. E, cara, onde ele vai ali, sempre cheio. E agora a tendência também é continuar nessa batida ainda mais, né? Mas é um cara que, apesar da idade, é perigoso. Chuta tudo que é lado. Tudo que é lado, de direita e esquerda. Última rodada do campeonato. É, contra ele. Última rodada. Imagina se valendo o título, cara. Foi de propósito isso, foi de propósito. É, totalmente. Porque foram os dois que buscaram o título na época passada, evidentemente. Olha que eu olhei a galera e falei, ó, bom, de bobo eles não dizem nada. Imagina se é a final, né, cara. E você falou em tendência, há uma tendência. Começam como rumores, depois surgem como notícias. E nós no Golt temos dito bastante da movimentação do Neymar pra sair do PSG. O fato do Al-Rilau buscar uma referência e ter interesse no Neymar. Cara, eu nem vou perguntar se você acredita que isso pode acontecer, porque já se provou que qualquer jogador pode vir pra cá, ponto um. Isso é uma coisa interessante, mano, que quando o Ronaldo tava se ventilando, cara, a gente falava assim, esse cara não vai vir. Esse cara, depois que ele veio, o Messi quase veio, teve a porta ali do... Ele veio aqui, né, ele veio aqui, o Messi. O Al-Rilau veio pra cá, o Messi veio pra cá pra fazer algum tipo de... Inicialmente era uma propaganda da Arábia Saudita, porque ele também é embaixador, enfim. Mas aí vai se criando todos os rumores. E a pergunta, evidentemente, eu fiz pro Fabinho, eu pergunto pra você também. Aquele sentimento agridoce de ter o Neymar aqui, mais uma grande figura, a valorização da liga, mas ao mesmo tempo, mais uma dor de cabeça pra você. Aquele dia veio pro nosso time. Cabe não, cabe. É MSN ou Neymar com o Marinho em vez de barro? Imagina, cara, imagina, que loucura. Mas, cara, ia ser fantástico, né, pra liga. Por que você falasse do Marinho um pouco? Tava aqui na minha, era a minha próxima pergunta, vamos lá. Bom, pra finalizar o Neymar ali, vamos ver o que vai acontecer, né, cara. E, cara, o Marinho é craque, cara. Ele veio, se eu não me engano, ele saiu do Corinthians em 2014, foi pro Catar, e aí ficou nesse mundo aqui já desde 2014, aí são, cara, oito, nove anos, né. Mas quando eu vim pra cá, cara, e conheci ele de perto, treinando, cara, ele é um cara diferente. Ele, claro, foi uma opção de carreira dele, né. Mas ele tinha, né, e aí o pessoal fala, assim, muito, assim, até o nosso staff aqui fala, cara, tu tinha potencial pra ter jogado na Europa, assim, num... Clube grande. Um bom clube, é. Jogador que, e eles, no Corinthians, ele provou isso, né, jogador de decisão, né, primeiro toque, imagina, primeiro toque. Cara, a finalização dele, cara, começou de fazer o contra o Palmeiras, é Boca Juniors, eu não sei. O primeiro toque dele na história dele na Libertadores, ele nunca tinha entrado em campo na Libertadores. Ele finalizando, assim, cara, um dos melhores que eu vi, assim, é incrível. Ele bate bem pênalti também, né. Bate bem pênalti, é. E a gente conversava em off, porque a visão que nós brasileiros, enfim, temos do Romarinho é aquele jogador fora de campo, mais apagado, mais quieto, introvertido, mais na dele, de repente, ele é o capitão da equipe. É. Como é que é isso? É um jogador que é mais na dele, não gosta de dar entrevista, ficar mais quieto. Como é que é pra vocês verem um jogador que, ao mesmo tempo que é um craque, como você disse, ao mesmo tempo mais na dele, mas é capitão? É uma liderança técnica, né. E, cara, acho que o tempo também, um cara que amadureceu, né, e acho que ele foi pro Corinthians muito novo, né, e agora aí já tá com seus 30 e, sei lá, 31, 32, né, já tá. Mas tá novinho, tá com a carinha dele. Não, tá bem, mas tá nego velho já, né, cara, tá experiente, o Romar, cara, um grande amigo, assim, e é um prazer jogar do lado dele. E agora tá, tá com essa aí, né, tá nos liderando aí, né, a gente acabou perdendo o nosso zagueiro capitão, teve uma lesão, né, de cruzada na temporada passada, no zagueiro egípcio, muito bom, da seleção do Egito e agora o Romarinho que é o nosso capitão. Dá pra contar alguma história publicável do Romarinho, não? Nessa questão dele ser mais na dele, mais quietinho e dentro de campo faz o que faz? Cara... Num churrasco, uma picanha, talvez, aí que tenha rolado com o Paulista da Sadia. Eu não sou muito bom de história, assim, cara, agora não vou lembrar. Não, é, não, a gente, não, ele é, ele é da resenha, ele gosta, ele gosta. Mas ele é, cara, é, ele não gosta, assim, de estar em evento, é a vida... É, interior de São Paulo. Exato, palestina, né? Palestina. A gente brinca, é o mundo dele, né, o mundo do Roma. A gente falou do Romarinho, que é uma referência, temos agora o Benzema, que é uma referência. Também puxando pra entrevista que a gente fez com o Fabinho, o Fabinho percebendo a fome que o Benzema tem, mesmo com a idade, da forma como cobra os companheiros no treino, como se exige, como exige dos outros, como é que é essa cobrança positiva, sadia do Benzema no treino e, claro, no dia-a-dia, desculpa. É, não, dá pra se notar isso aí, ele é um cara que cobra bastante e... É, um cara que tava há dois, três meses atrás, tava jogando no principal clube do mundo. Titular, capitão. É. E aí, cara, o cara é desse nível, né, ele vem pra cá com, né, com todo esse investimento, né, nele, eu acho que o cara tem aquela coisa de, pô, eu preciso dar algo em troca, né, e é legal, cara, o cara, né, ele vir e ter essa fome de ter números, de fazer gols, né, de títulos, porque, né, o cara só vir pra cá pela questão financeira, assim, também, né, e já devia ter uma condição financeira privilegiada, né, então, o cara também é legal, né, ter essa postura, assim. E aí, com certeza, deve ter rolar no papinho com o Cristiano, né, jogaram muito tempo junto. Ah, sem dúvida, como é que é, né, como é que é a liga e tal, e, cara, pra nós é muito bacana, assim, cara, ter ele, ter todos esses jogadores, assim, cara, acredito que por eles, né, que tá tendo, a gente tá dando uma entrevista hoje, né, então, pra nós é sensacional. Caminhando já pro fim da entrevista, tem compromisso, a gente também tem compromisso. Uma pergunta de Grêmio, importante, como é que você viu a volta do Luan, que é um ídolo recente da história do Grêmio, passou por o que passou nos últimos clubes, mas volta pra casa dele. Como é que você enxerga isso, tendo a ligação que você tem com o Grêmio e, provavelmente, sendo um parceiro do Luan? Cara, a gente fica triste, né, quando acontece algo assim com um companheiro de profissão e ainda mais com um colega, né, que joguei muitos anos com o Luan, né, gosto muito dele, a gente, né, é amigo, tudo, e então fiquei feliz, assim, né, dele ter ido pro Grêmio, acho que lá ele vai se sentir em casa, né, lá tem as, todas as pessoas lá do staff, né, o próprio Renato, o pessoal ali do dia a dia, que é aquela galera que não aparece, mas, cara, que é uma galera sensacional, que forma a família ali do dia a dia, os caras que batalham ali. Então, cara, eu torço muito pra que ele reencontre, assim, o futebol, pra que ele volte a fazer o que ele, que ele sabe fazer, que ele, né, volte a, a ser feliz e que ele possa ajudar meu time, né, cara, agora torcedor, né, então que ele possa ajudar o Grêmio, mas acima disso, né, que ele, como ser humano, ele possa reencontrar, né, o seu futebol e ser feliz, porque o que ele passou ali deve, né, deve ter sido difícil pra ele, né, então, mas pelo que eu vi ali, ele tá focado, tá querendo, né, e eu aqui fico na torcida. Bom, agora caminhando mesmo, eu sei que o Tavis vai querer tocar nesse assunto mundial de clubes pra poder fechar, eu não vou dizer que será a primeira vez que um clube do Médio Oriente entrando na, asiático, enfim, entrando na competição, chega com condições de, obviamente que não de bater pra igual pra igual, porque ainda tô num processo de evolução, mas de incomodar. O Al-Hilau já incomodou algumas vezes, enfim, outros clubes africanos, enfim, ou até mesmo clubes asiáticos incomodaram, mas geralmente é dominado por sul-americano e sempre, quase sempre, europeu. Wichrad, pra essa, pra esse mundial de clubes, pegando um seat num momento absurdo, a confiança tá em que nível pra esse mundial? Claro que ainda falta um pouco, mas como é que vocês enxergam essa competição? É, uma das coisas bacanas de ter ganhado a Liga na temporada passada era a possibilidade de jogar o Mundial, né? Então, teve esse incremento aí que foi muito bom. E a torcida tá querendo o Mundial, cara, a gente sai na rua e sai na World Cup, World Cup, Dori, 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 Dori. Você sai do Brasil e a gente cobra o Mundial, vem pra cá, a gente cobra o Mundial. É, o Mundial, cara, os caras querem o Mundial. A ambição eles têm, né? É, é. Cara, eu acho que a gente tem que deixar acontecer, né? E fazer o nosso trabalho, né? A gente começa, acho que lá naquela primeira fase, né? Tem um longo caminho. Então, antes de pensar em... Mas nessa fase já entram como super favoritos. Pois é, pelo time, pelo investimento. Com o estádio, né? Com o torcido. É, é. Faz uma diferença. E a nossa torcida, ela marca a presença, assim, né? Então, vai ser um ponto importante pra nós. E... Mas, cara, antes de pensar em City ou em Sul-Americano, né? Que eles entram na semifinal, a gente tem que ir passando de fase. Claro, claro. Mas vai ser... Vai ser outro negócio legal, assim, né? Que é poder jogar novamente o Mundial e... E agora a gente vai estar jogando na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, né? E seria... Eu imagino que seria espetacular enfrentar o City do Guardiola. Claro que o caminho mais acessível seria enfrentar um time sul-americano. Mas, putz, mas... Imaginando a expectativa, né? De repente, um duelo desse aqui, né? Seria... Pra esse ano de transformação, né? Do futebol saudita, seria coroar, né? Até usando aqui o trocadilho do... Pelo... É, seria uma experiência incrível, né? Até mesmo, talvez, pra ver que nível que, né? Que a gente se encontra em relação a um top europeu, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o sorteio aí vai encaminhar, né? Tem... Também tá tendo a definição... Os outros times tudo definidos, né? Mas tá tendo a definição lá na... No nosso continente. Gru, pra fechar da minha parte, já agradecendo, não sei se o Thavis ainda vai complementar... Agora eu vou jogar a bomba. O Itihad é o favorito pra começar essa temporada aqui, não? Por ser o campeão? Cara, eu acho que... Os quatro grandes. Tem que ter um. Um tem que estar acima. Ah, bom, a gente vai, cara... A gente vai fazer de tudo, né? Pra manter o título. Vamos deixar com o robôzão a responsabilidade, né? Não, tem que ter responsabilidade, porque quem ganhou tem que... Ele já tá com a pressão da Copa do Copa Mundial de Clubes. Mas essa pressão é boa, né? É uma pressão boa. Mas, cara, os quatro grandes aí fizeram grandes investimentos, né? Estão com times fortes. E vai ser um grande campeonato, um campeonato duro. Vamos lá, vamos encarar essa... Bom, Liga Profissional Saudita, Saudi Pro League aqui no Canal Gold. Groi. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Chucram. Chucram. Muito, muito obrigado mesmo. Foi super simpático com a gente desde o início. A gente acabou te abordando no restaurante. Que isso. A gente encontrou com o Romarinho na porta e fomos na mesa, porque o nosso amigo Zizu ali, que tá nos ajudando, queria tirar a foto de qualquer jeito com o Romarinho. Aí ele chegou, viu todo mundo, ele ficou completamente maluco. Bom, muito obrigado mesmo pela tua simpatia, pelo carinho com a gente. Esperamos voltar aqui logo e te reencontrar. E o Itirad estreia na segunda-feira, dia 14, a transmissão também do Canal Gold. É isso. Quero encerrar agradecendo mais uma vez, então, o Tavis, o Ale, que tá com a gente. O Zizu, o nosso saudita, que tem feito todo um percurso com a gente mostrando a Arábia Saudita. E Groi, obrigado. Boa sorte. Sucesso nessa temporada. Quem sabe de mais estilos pra você e pro seu Itirad. Deus quiser. E pra quem vai me zoar aí no vídeo, eu sou meio papagaio. Eu começo a escutar o sotaque gaúcho, aí eu começo a falar meio gaúcho. Daqui a pouco eu esqueço o sotaque no testinho, e eu começo a falar o sotaque no testinho. Então, vocês não ligam não, tá, gente? Pode encher meu saco aí nos comentários. Mas só se você deixar o like e se inscrever no canal, aí eu deixo você me aloprar à vontade. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Groi. Muito obrigado. Let's vote. Let's vote. Let's vote.